Já tem aqueles, já tem o Vision Jet aqui, o SF50 no Brasil, eu não vi ainda. Eu acho que eu vi, acho que tem um no Brasil já. Um só? Um só. Tu já viu esse avião, Bola? Não. É um monomotor. É um monomotor. A reação. É. Fica em cima, atrás, aqui o motor. E ele tem paraquedas também, né? Tem paraquedas. E detalhe, se o piloto acontecer qualquer coisa, o passageiro, o cara infartou, teve qualquer coisa, você só bate um teco no teto, ele pousa sozinho o avião. É. Entendi. Piloto passou mal. Tem essa tecnologia aí. É sensacional, meu. E é lindo esse avião, né? A tendência é essa hoje em dia, né, velho? A tendência é se ter cada vez mais segurança. O que demora é chegar essa tecnologia na aviação comercial. A aviação comercial é extremamente conservadora. Sim, sim. Então os caras falam, pô, tem coisa hoje que você olha no avião e fala, não é possível que tu dá a siga. Que ainda tem essa porra, é. É, mas isso aqui é seguro. Se eu botar um iPhone 13 aqui, não vai ser a mesma coisa. É, eu entendi. É a questão da segurança. Aquilo tá provado que é seguro. Você vir com um negócio novo, primeiro você tem que provar. E quando você prova que aquilo é seguro, já se passou sete anos. Já tá no iPhone 25. Aí você tá usando o iPhone 13. É, mas é melhor tá seguro do que tá na frente. E uma coisa que eu sempre tive dúvida, eu já vi até matéria, enfim, mas a porra do celular ligado, velho. Isso derruba o avião. A resposta politicamente correta? Sim. Politicamente correta, isso eu quero saber. Não, vamos lá. Hoje em dia não existe evidência hoje, na nossa época que a gente vive agora, que ele cause interferência nos comandos de voo. Mas a ausência de evidência não quer dizer que não possa acontecer. Perfeito, perfeito. Então as empresas aéreas são extremamente conservadoras quanto a isso. Então na verdade esse negócio de desligar o celular na hora da decolagem e do pouso é mais por uma questão do passageiro ficar ciente do que tá acontecendo em volta dele nesses momentos. Ah, entendi. Porque se tiver, porra, pousamos fora da pista, o avião saiu, precisa... O cara tá jogando um Hungerbirds ali. Ah, ela tá no WhatsApp conversando com você, entendeu? Sim, sim, entendi. Então é pra manter mais o foco do que uma interferência no avião em si, porque hoje tanto a onda do celular, ela é muito baixa, a radiofrequência, quanto os equipamentos do avião são muito mais blindados quanto a essa interferência magnética. Então, mas a empresa pede pra desligar, desliga. Mas nos causos é... Aí você usa o Wi-Fi do avião. Usa o Wi-Fi. Mas depois de 10 mil pés, né? É, mas... Depois de 10 mil pés. Não, mas tem a 3Uzinha lá também. Tem, mas essa tá dentro do sistema do avião. Enquanto tá o do avião, deve ter 10 mil pés, eu já tô com o meu 5G do avião. É, porque tem um monte de coisa, né, cara? Um monte de coisa que a gente fala pra aquela posição de queda, né, que você tem que dobrar. A gente fala, cara, tem gente que fala que é pro cara não ficar vendo a merda. Tem gente que fala... É, teoria de conspiração. É, teoria de conspiração. Exatamente isso. E a chave... E a chave... E... Tchau.